Prefeitura de Paracatu inicia programa de distribuição de calcário. Para a participação, programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural. Notícias da Secretaria Municipal de Agricultura. A Prefeitura Municipal de Paracatu, através da Secretaria Municipal de Agricultura, iniciou no dia 11 de agosto o programa de distribuição de calcário, realizado através de parceria do município com a Emater, Campo Análises, Coopervap e Nexa Recursos Minerais. Disponibilizando através da parceria, análises de solo ao custo subsidiado de R$ 30,00 na empresa Campo, interpretação de análise gratuita na Emater, fornecimento de até 50 toneladas de calcário por produtor ao custo subsidiado de R$ 25,00 por tonelada através da Coopervap e Nexa. Perante solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura. Para o produtor que for adquirir até 13 toneladas, o município disponibiliza um caminhão para realizar o transporte ao custo de 1 litro de óleo diesel a cada 3 quilômetros a serem percorridos. Esse óleo diesel será calculado na Secretaria Municipal de Agricultura mediante informações fornecidas pelo agricultor. Para participar do programa, o produtor deverá preencher os seguintes requisitos. Deve estar cadastrado em uma associação rural no sistema da Secretaria de Agricultura de Paracatu. Possuir cartão de produtor rural. Possuir cadastro na Secretaria Municipal de Agricultura. O cadastro é solicitado pela associação que deve apresentar cópia do cartão de produtor, endereço, telefone para contato do sócio a ser cadastrado. Também, os produtores que optarem pelo transporte da Prefeitura deverão, então, apresentar declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, ou a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS. O produtor que não conseguir emitir DAP, poderá solicitar a associação que encaminhe um ofício ao CMDRS, solicitando o atendimento do referido produtor, justificando o motivo de não conseguir emitir DAP e anexar cópia do documento que comprova o motivo da não emissão da DAP para que o Conselho, então, possa deliberar e decidir pelo atendimento ou não do produtor. Se você precisar de mais informações, pode entrar em contato com a Secretaria de Agricultura do município pelo telefone da Prefeitura Municipal de Paracatu, que é o 38-367-90300. 367-90300. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã